Mastruz com leite Sereia do mar Mastruz com leite Assim que eu provei do teu veneno Me senti vencido e dominado Vi que o mundo era tão pequeno Dos olhos de um homem apaixonado Se eu estava no mar, você estava em meu pensar Se eu estava no céu, você venha me buscar Se eu estava te amando, te ouvia chamando Pra gente se amar Sereia do mar Você acende o fogo de paixão É sereia que canta e me encanta O teu corpo é pura sedução Em teus beijos me vejo a veleja Se eu estava no mar, você estava em meu pensar Se eu estava no céu, você venha me buscar Se eu estava sonhando, te ouvia chamando Pra gente se amar Sereia do mar Mastruz com leite Você acende o fogo de paixão É sereia que canta e me encanta O teu corpo é pura sedução Em teus beijos me vejo a veleja Se eu estava no mar, você estava em meu pensar Se eu estava no céu, você venha me buscar Se eu estava sonhando, te ouvia chamando Pra gente se amar Se eu estava sonhando, te ouvia chamando 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 Ah